Olha pessoal, Arassatuba tem hoje mais de 20 mil pessoas que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid. Tanto que a Secretaria de Saúde realiza a partir de hoje até o dia 12 de novembro a campanha Vacinação contra a Covid rumo ao 100%. Jéssica Tabas volta a conversar com a gente, agora ela está em frente ao Hospital Municipal, que é o ponto de vacinação da cidade e tem os detalhes. Conta tudo, Tabas. Olha, Casa Grande, mais de 20 mil pessoas é muita gente, né? Por isso, então, a campanha de vacinação contra a Covid-19 rumo aos 100% começou hoje na cidade e segue até sexta-feira, dia 12 de novembro. O objetivo é alertar para que as pessoas que não tomaram ainda nenhuma dose da vacina contra a doença procurem aqui o Hospital Municipal quanto antes para receber esse imunizante. No último sábado já houve uma ação na cidade de conscientização e essa mesma ação deve continuar durante esta semana nos bairros da cidade. Então, faixas nos sinais, também carros de som para que haja essa conscientização. Então, se você que está assistindo a gente ainda não tomou nenhuma dose ou está com algum atraso, tem que procurar o ponto aqui de imunização que hoje é o Hospital Municipal onde nós estamos. O hospital funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às sete da noite. Mas, além de procurar o Hospital Casa Grande, as pessoas têm que ficar de olho também, prestar bastante atenção na questão dos intervalos para receber essas doses. Eu vou começar, então, falando o intervalo para quem tomou a AstraZeneca. O intervalo, então, para essa vacina é de 56 dias para quem tem 18 anos ou mais. No caso da Coronavac, o intervalo é de 21 dias para pessoas com 18 anos ou mais. A Pfizer, o intervalo também de 21 dias para quem tem 18 anos ou mais. E no caso da Pfizer, 56 dias, o intervalo para quem tem menos de 18 anos. Então, é importante respeitar esses intervalos, trazer a carteirinha de vacinação aqui no Hospital Municipal e também um documento com foto para você conseguir receber esse imunizante e se proteger contra a Covid-19. Legal, Tabas. Obrigado pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.